Raquel, você se dedica na academia ao estudo exatamente dessas questões. Como é que são feitos, como é que são costurados e qual é o efeito de acordos de leniência? Você tem estudos, inclusive, comparativos na área internacional. Entre as suas publicações, Raquel, a gente encontra afirmações com uma certa dúvida sobre o futuro dos acordos de leniência. O que está acontecendo? Primeiramente, é importante dizer a todo mundo o que são os acordos de leniência, rapidamente, porque acho que o próprio nome pode gerar algum tipo de confusão. Acordos de leniência são instrumentos que existem no mundo todo. Hoje em dia, se você pega os dados de como as empresas resolvem os seus casos de corrupção nas principais jurisdições do mundo, elas resolvem por acordos que são chamados resoluções não judiciais. E essa previsão dos acordos de leniência entrou no nosso ordenamento ali em 2013, junto com a lei anticorrupção que prevê a responsabilização de empresas por atos de corrupção. Ou seja, a gente adotou um instrumento que é usado no mundo todo, mas como esse instrumento ia ser usado no Brasil era uma grande questão. E veja, ele foi aprovado logo antes do início da Lava Jato. Então, o que eu sempre digo, William, é que os acordos de leniência, eles foram firmados num momento de intenso aprendizado institucional, mas que foi muito conturbado. Foi uma espécie de aprender enquanto as investigações, talvez a principal investigação de corrupção que a gente teve no Brasil, se desenvolvia. Então, uma série de dúvidas importantes surgem na confecção desses instrumentos mesmo, em como essas negociações foram feitas, em que tipo de cláusulas previam. Então, acho que tem uma discussão que é os acordos tal qual eles foram firmados nesse contexto. A outra discussão é, daqui para frente, esses instrumentos vão continuar sendo utilizados? Eles já têm segurança jurídica, experiência, aprendizados suficientes para eles continuarem sendo utilizados? Acho que são esses dois debates que estão muito presentes hoje nessas duas discussões, discussões, né? Nessas discussões que a gente tem... Raquel, perfeito. Eu tenho a sensação que as perguntas que você levantou são as perguntas que estão na cabeça do público. O público, em geral, entende os acordos de leniência como um compromisso das empresas envolvidas de assumirem responsabilidades que não assumiram quando estavam envolvidas na corrupção. Você está falando de uma série de instrumentos legais, a partir de 2013, num ambiente de anticorrupção. A Lava Jato foi enterrada e sepultada agora, do ponto de vista jurídico. Quando você faz as perguntas que você acabou de fazer, Raquel, o que vai acontecer com os acordos de leniência? Como é que você responde? Eu responderia da seguinte forma. A gente tem que preservar o instrumento. É isso que a gente deveria se preocupar daqui em diante. Isso é, se a gente precisa corrigir as cláusulas, certas previsões, de fato, esses acordos firmados no âmbito da Lava Jato não tinham algumas previsões importantes. Por exemplo, essa repactuação não estava bem esclarecida como ela seria feita. Isso é normal em outros... Se você olhar em outras jurisdições, esses... Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a previsão do ability to pay, a capacidade de pagamento, que, de fato, prevê um certo rito de revisão dos acordos. Agora, isso é uma dúvida, que acho que é o que a reportagem traz, a gente está discutindo, quanto nas empresas elas podem revisar o que elas prometeram pagar. O que não pode ser colocado em questão é a obrigação de cooperação que elas firmam quando elas fazem esses acordos, que é o que as habilita a voltar a negociar com o poder público, por exemplo. Então, quando eu digo que a gente precisa preservar o instrumento, garantir que essas obrigações de cooperação seguem. E isso também está em dúvida, não tanto por essa negociação que a gente está conversando aqui, mas tem uma série de outras decisões do Supremo Tribunal Federal que, em parte, invalidaram algumas das provas obtidas nesses acordos. Isso, sim, representa uma ferida de morte para a existência do instrumento. Então, acho que o que a gente precisa debater como sociedade é, como a gente preserva a possibilidade de responsabilização das empresas e de cooperação por meio desses instrumentos.